Tá difícil até te falar, não sei por onde eu posso começar, e confesso que eu te quero Mas tô com medo de arriscar, sentado ao meu lado, vamos conversar Quem sabe a gente pode imaginar um futuro lindo e brilhante É gostoso até te pensar, como seria a nossa rotina, nosso dia a dia Seria da hora, sábado, a noite, deitado na cama, você do meu lado, um filme, uma pipoca Casal bem louca, a gente se formaria, mas também seria o casal da história Luciano Cidês, com moral de Teresina Piauí Se for pra fechar, vamos até o fim, ainda não sei o que está por mim Mas pra mim, pra mim Se for pra fechar, vamos até o fim, ainda não sei o que está por mim Sei que é difícil, mas pra me sentar, sei que é perigoso, vamos já estar E eu também te quero, quem não tem o medo de falar É muito preciso a gente conversar, sentado ao seu lado, eu faço um original Fico bonito e brilhante, é gostoso até te pensar Como seria a nossa rotina, nosso dia a dia seria legal Dona do ator que morou na praça, pediu um pastel suprilatural Casal bem louca, a gente se formaria, mas também seria o casal do grau Se juntar o nosso sentimento, é só pode ser o que está em vida real Fico bonito e brilhante, é gostoso até o fim, ainda não sei o que está por mim Tá difícil até te falar, não sei por onde eu posso começar E confesso que eu te quero, mas tô com medo de arriscar Sentado ao meu lado, vamos conversar Quem sabe a gente pode imaginar, um futuro lindo e brilhante É gostoso até te pensar Como seria a nossa rotina, nosso dia a dia seria da hora Sábado à noite, deitado na cama, você do meu lado, um filme, uma pipoca Casal bem louca, a gente se formaria, mas também seria o casal da história Se juntar o nosso sentimento, é só pode eu pegar e te levar embora Pra mim, se for pra fechar, vamos até o fim, ainda não sei o que está por mim Mas pra mim, pra mim, se for pra fechar, vamos até o fim, ainda não sei o que está por mim Sei que é difícil, mas vamos sentar, sei que é perigoso, vamos já estar E eu também te quero, que não tenha medo de falar É muito preciso a gente conversar, sentado ao seu lado, eu faço um original Tudo lindo e brilhante, é gostoso até te pensar Como seria a nossa rotina, nosso dia a dia seria legal Tô com medo de arriscar Tô com medo de arriscar Tô com medo de arriscar